Jovem Pan a favor da prisão em segunda instância Nota do Grupo Jovem Pan O Grupo Jovem Pan, em sintonia com os anseios da maioria da população brasileira, defende a prisão após condenação em segunda instância, sem prejuízo à liberdade para opiniões distintas e contrárias, eventualmente manifestadas dentro da emissora ou por uma parcela minoritária do público. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de alterar sua própria jurisprudência por seis votos a cinco, permitindo a soltura de milhares de criminosos, foi um banho de água fria para milhões de brasileiros honestos e trabalhadores que viram no combate à corrupção exercido pela Operação Lava Jato uma esperança de viver em um país onde o crime não compense e a impunidade não impere. A hora, no entanto, é de persistir, sem dispersar. Por isso, o Grupo Jovem Pan aplaude o voto de cada um dos 50 deputados que aprovaram em novembro, na CCJ da Câmara, a PEC da prisão em segunda instância, com o objetivo de estabelecer em lei, de uma vez por todas, a sua obrigatoriedade, sem deixar novas margens para que ministros do STF alterem as regras conforme a conveniência política da ocasião. Ciente de que a proposta de emenda à Constituição terá de passar por várias etapas no Congresso Nacional, sendo alvo de tentativas de adiamento, boicote e restrição de seu alcance, o Grupo Jovem Pan reforça e incentiva a pressão pacífica da sociedade pela sua aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado. Após uma campanha necessária e bem-sucedida pela aprovação da reforma da Previdência, o Grupo Jovem Pan convida seus ouvintes e espectadores a participar desta nova campanha com mensagens, depoimentos e, principalmente, assinaturas no site jp.com.br a favor da prisão em segunda instância, independentemente de posições políticas, partidárias e ideológicas. Porque a honestidade é um dever moral de todos. Mais informações ao longo da nossa programação. Grupo Jovem Pan Jovem Pan A favor da prisão em segunda instância